Galera, como é que vocês estão? Isoladinhos? É isso aí, vamos todo mundo se proteger, ninguém sai de casa, só sai em extrema necessidade, é muito importante neste momento. Vem comigo, todo mundo aqui comigo, neste dia de informações importantes, algumas preocupantes. O presidente do Internacional testou positivo, está com o coronavírus, mas está se recuperando, não tem mais sintomas, está isolado, ou seja, não é mais aquela coisa, me disseram que um lá, não, 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 já está muito próximo da gente, então todo mundo tomando cuidado. Inscritos no canal, todo mundo aqui, dando joinha, seja membro, vem bater papo comigo no WhatsApp, sorteio de camiseta, tudo aqui em cima, e agora vem comigo aqui, porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter, coisas relacionadas ao Inter. Por exemplo, eu ouvi hoje que há um movimento, há um movimento que está tentando fazer para ajeitar o calendário do segundo semestre, que os clubes brasileiros da Libertadores não entrem na Copa do Brasil, não joguem a Copa do Brasil, para ficar mais fácil assim de estabelecer com normalidade o Campeonato Brasileiro. Não! Pelo amor de Deus, não! Gente, a Copa do Brasil é a maior premiação dentro do futebol brasileiro, a Copa do Brasil é muito importante participar, eu não quero deixar de disputar esse título, não, que se adeque o Campeonato Brasileiro, que se coloque um Campeonato Brasileiro diferente. Mas o que é isso? Os grandes clubes não podem abrir mão no segundo semestre, ainda mais com o rombo financeiro que vai acontecer por conta dessa parada, abrir mão das premiações na Copa do Brasil. Fora que é um título que eu quero disputar, eu não quero estar fora dessa disputa de jeito nenhum. Mas, assim, deixa eu dizer para vocês, Hoje um dirigente da CBF deu uma entrevista dizendo que o Campeonato Brasileiro vai ser de pontos corridos. Como? Como que vai ser? Um turno só de pontos corridos e o primeiro a ser campeão não dá, não dá. E os dois turnos para serem pontos corridos não vai dar tempo, a não ser que os caras façam uma loucura tipo essa, de tirar clubes da Copa do Brasil e inventar uma loucura. Não! Não! Gente, qual é o problema de mexer nesse monstrengo desse Campeonato Brasileiro? Qual é o problema de mexer nesse chatíssimo Campeonato Brasileiro? Tira um turno dessa parada, deixa um turno só, só ida. E os quatro primeiros fazem um mata-mata, semifinal e final, e se vê o Campeão Brasileiro, já era. Vai se tirar metade das datas do Campeonato Brasileiro e aí tem como articular. Gente, não inventem moda, pelo amor de Deus, assim como não tem que inventar moda em relação aos regionais. Os regionais acabaram, acabaram. Caxias campeão gaúcho, América campeão mineiro, e aí vambora, vambora. Por favor, não inventem moda. Outra coisa importante, não é só questão financeira, não é só acertar data. O planejamento dos clubes, um fator que talvez vocês ainda não tenham se dado conta. O que o Kudê fez quando chegou no Internacional? Ele disse o seguinte, eu quero trabalhar com um grupo enxuto. Cara, o Inter mandou vinte e tantos jogadores embora e contratou cinco ou seis. O Inter trabalha com um grupo enxuto. Pensou o planejamento do ano todo e o que precisaria. E se no segundo semestre o Internacional tiver que jogar Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América? Um jogo a cada três dias. Acabou o planejamento, acabou o grupo enxuto. Vai ter que contratar 15 jogadores para conseguir jogar todas essas competições ao mesmo tempo. Então olhem o tamanho da coisa. Olhem o tamanho da coisa. Realmente é um fator muito preocupante. Muito preocupante mesmo em relação à continuidade dessa temporada. Uma outra, eu queria falar com os sócios do Internacional. Os 130 mil sócios do Internacional. Uma coisa que é muito importante. Há um medo muito grande dos clubes, especialmente no Rio Grande do Sul do Inter, do Grêmio, tem um quadro social bastante alto, de que diminuam os associados. Existem dois motivos para isso acontecer. Dois. Dois motivos pode fazer hoje um sócio nessa parada deixar o Internacional. Um deles. Um deles. Não ter jogos. Porra, estou pagando associação e não tem jogo para ir. Vou deixar de pagar. Não, né? Não. Primeiro que assim, o quadro social do Inter é composto por mais da metade que mora longe de Porto Alegre. Gente que vem em jogos uma, duas vezes por ano. Os caras pagam associação para ajudar o clube. E eu tenho certeza que esses não vão deixar de pagar. A não ser que, aí entra o segundo motivo. Que nessa quebradeira que vai acontecer no país por conta dessa parada, o sócio tem a dificuldade financeira. Bom, aí eu não tenho o que fazer. Claro que eu gostaria que fizesse um esforço para continuar sendo sócio, mas aí eu não tenho como pedir nada para o cara que está passando por dificuldade financeira por conta dessa parada e não consegue mais pagar associação. Bom, aí sim. Agora, deixar de ser sócio porque não tem jogo? Não. O motivo principal de ser sócio do Inter não pode ser o jogo. Tem que ser ajudar o clube. Então, estes não deixem de ser sócios do Internacional. Não deixem de ser sócios do Internacional. É muito importante. Eu vou repetir o que eu coloquei num vídeo hoje à tarde. Vejam lá também. O Inter, neste momento, vai começar o abril e o Inter, mesmo com a parada, vai cumprir com as suas obrigações financeiras e vai pagar quem tem que pagar. A partir daí, se continuar parado o mês que vem inteiro, o prejuízo é de mais de 20 milhões de reais. E aí, velho, não vai conseguir pagar as coisas. Se parar dois, três meses, aí é caos financeiro. Caos financeiro. Embora a gente saiba que não tem o que fazer. Tem que obedecer o que os órgãos de saúde fazem. Aliás, um ponto importante. Já há um começo de discussão com os jogadores de grandes salários no futebol brasileiro de negociarem o direito de imagem neste período. Se paga o salário da carteira, que é cerca de 40% do que eles recebem, e os 60% do direito de imagem se negocia. Se chega para o jogador e fala, meu amigo, eu estou te pagando 60% do direito de imagem, não estou usando a tua imagem, nós não estamos jogando. Então, esse aí, pelo menos, me libera uns dois meses desse aí para não te pagar. Vai ter que ter alguma coisa assim. Todo mundo vai ter que ceder. Todo mundo vai perder, mas todo mundo vai ter que ceder um pouco também. E que os jogadores de grandes salários cedam nesse sentido. Valeu, galera. Qualquer momento eu volto.